Boa tarde, boa tarde povo lindo de Deus, Ariba Albino, Estrans, mais uma alma salva pela misericórdia e pelo amor de Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, mesmo eu não sendo digno nem merecedor de tudo que Deus tem feito por mim. Por tudo que eu já fiz na minha vida passada, o Senhor ainda com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com o seu olhar infinito de amor, me resgatou, me deu mais uma oportunidade. Então meu coração, a minha alma louva, agradece e se regozija na presença de Deus. Eu quero fazer esse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui em resposta a uma pessoa que eu não vou falar nome, eu não vou citar nome, eu acho desnecessário isso. Mas se precisar também falo, mas meu coração pede pra não falar. Eu postei uma foto esses dias, minha, graças a Deus, vestido do jeito que Deus me trouxe no mundo, um varão de Deus, um servo de Deus. E a pessoa falou assim na foto, ela começou. Para de viver essa vida de engano, ela mencionou nos comentários. Para de viver essa vida de engano. A Fernanda Balbino era muito mais feliz do que você. E a Fernanda Balbino também podia falar de Deus, né? Então assim, eu quero responder pra essa pessoa, que essa pessoa, ela nunca me viu nem mais gordo, nem mais magro. Essa pessoa não conheceu a Fernanda Balbino, tampouco o Ari Alvaldo, né? O Ari. Quero falar pra essa pessoa que realmente essa Fernanda, ela poderia falar de Deus. Mas essa Fernanda, ela não era feliz. Essa Fernanda, ela vivia uma vida de ilusão, de engano, de mentira. Uma vida vazia e oca, que nada preenchia. E hoje o Ari Alvaldo tem uma vida feliz, alegre, de paz com Deus, de paz com a família. A minha família de sangue real e a minha família espiritual. Hoje eu tenho paz no meu coração. A Fernanda não tinha paz. Então assim, amigo, você não me conheceu, você não me conhece. Você não sabe o que é a dor de uma travesti. Você não sabe o que é a dor de um ser. Porque assim, você aparentemente é hétero. Você não sabe o que é a dor de um ex-trans. Você não sabe o que é a dor de uma trans. Muitos estão na transexualidade, né? Por que que não? Muitos estão por falta de opção mesmo. E eu falo isso porque eu conheço. Por falta de opção. Eu, eu tive, eu tive um abuso e tudo me levou a ser o que eu era. O abuso foi uma das coisas que acarretou. Que acarretou. Mas Deus, por seu amor e a sua misericórdia, me tirou daquela vida de podridão. Daquela vida de ranço. Deus, ele ama todo mundo com igualdade. Jesus Cristo deu a sua vida no madeira da cruz para todos. Ser humano. Para toda a alma vivente. Com igualdade. Deus ama a todos e não despreza ninguém. Então, eu vou te falar uma coisa, amigo. Você não conheceu a Fernanda. Tampouco você conhece o Ari. Então, a felicidade está em agradar a Deus. Em fazer aquilo que agrada a Deus. Porque hoje eu não busco a felicidade da carne. Isso aqui é pó e do pó vai voltar. Eu, durante 25 anos, eu fiz um culto de vaidade para o meu corpo. Eu cultuava o meu corpo todos os dias. Eu lutava contra uma natureza. Eu lutava contra a natureza humana da minha carne. Todos os dias eu tinha que lutar. E hoje eu estou liberto. Liberto pelo amor de Jesus Cristo. Liberto pela misericórdia de Jesus Cristo. Liberto, lavado, justificado, remido. E eu sou feliz. E tenho fé no Deus da minha compreensão. Que todas as palavras. Que todas. Todas as palavras que o Senhor mandou. Em cima do púlpito. Dentro da sua casa. No ato do Senhor. Vai se cumprir na minha vida. Porque no dia que o Senhor me chamou na água do Santo Batismo. Eu tinha 13 anos de idade. E aquela palavra se cumpriu na minha vida. Que eu ia lá fora servir o mundo para depois voltar. E hoje se cumpriu na minha vida. Então assim. Eu sou feliz. Aquela pessoa ali na parede. Eu tenho foto da Fernanda ainda. Sabe por que eu tenho foto da Fernanda? Aquela ali é a minha base. É o meu passado. Meu passado. A minha base de quem eu sou hoje. Para mim olhar. E ver. Quanta lágrima aquela pessoa derramou. Quanta lágrima. Quanta dor aquela pessoa sentia. E todo mundo lá fora não entendia a dor que aquela pessoa sentia. Aquela pessoa lá está bonita na foto. Mas e por dentro? Como que ela está? Você sabe me falar? O que aquela pessoa pensava por dentro? Na mente? No íntimo da alma? Eu tenho certeza, amigo. Que você não sabe. A dor. A cicatriz. A mágoa que aquela pessoa carregava dentro dela. Hoje eu não carrego mais essa dor. Hoje eu não carrego mais essa dor. E outra coisa. Eu não tenho que dar satisfação para a sociedade. Eu não tenho que dar satisfação se eu mudei ou se eu não mudei. Eu tenho, sabe o que? É que levar o evangelho. Falar que Jesus cura. Jesus salva. Liberta. Transforma. Porque as minhas falhas eu tenho que justificar e confessar para aquele. Para Deus Pai Todo-Poderoso e Jesus Cristo. O resto não. Embora a sociedade cobre muito isso. Embora a sociedade cobre muito isso. Mas a minha mente está em paz. Porque eu deito a minha cabeça no travesseiro. E sei que hoje eu estou procurando honrar a Deus. Acima de todas as coisas. Honrar meu pai e minha mãe. Que é mandamento bíblico. Honrar o meu pai e a minha mãe. Honrar a minha família na face dessa terra. Eu tive uma desavença há um tempo atrás com uma pessoa da minha família. Pedir perdão de joelho. Sabe por que eu pedi perdão de joelho? Porque eu amo ele. Foi um momento que o adversário tentou de todas as formas me afastar dele. Mas eu amo ele. E se Deus vier me buscar hoje. No dia de hoje. Eu quero estar com a minha consciência limpa para eu entrar no céu. Você está entendendo? Então assim. Hoje o Ariovaldo é feliz. Hoje o Ariovaldo ele não tem vazio. Hoje o Ariovaldo tem uma coisa que muitos ainda não conhecem. E não se permite conhecer. A presença de Deus. Hoje o Ariovaldo tem o Espírito Santo. Hoje o Ariovaldo ele não é perfeito. E jamais você é perfeito. Mas eu estou buscando a perfeição que é Jesus Cristo. Esse é perfeito. Esse limpa. Esse perdoa. Esse não nos acusa. Porque quem nos acusa é o adversário. O adversário da minha alma. O adversário da tua alma. E eu quero falar aqui para vocês. Que eu vou gravar um vídeo completo da minha vida. Da minha história de vida. Do meu testemunho. Incluindo a minha infância. A minha adolescência. A minha juventude. A minha. Toda a minha transição. Eu vou fazer esse vídeo em quatro ou cinco partes. Vão ser vídeos de 15, 20 minutos no máximo cada um. E vou estar contando tudo que Deus fez na minha vida. Desde que eu me entendo como gente. Desde que eu me entendo como gente. Então é. Se você ainda não se inscreveu no meu canal. Se inscreva. Ari Balbino Estranz. Deixa um like. E se você crê no poder de Deus. Compartilhe esse vídeo. Para que mais pessoas possam ver. Que Jesus Cristo. É aquele que lá atrás. Lá atrás. Ele operou milagres. E ainda continua operando milagres. Porque milagre não é só cego enxergar. Paralítico e coxa andar. Não. Hoje pela graça e misericórdia de Deus. Faz mais de 60 dias que o craque não me usa. Eu não tenho vergonha de falar. O cigarro não me usa. E nem a homossexualidade não me usa. A homossexualidade. Graças a Deus. O senhor já me libertou há um tempo. Só que eu estava numa luta espiritual muito grande. Até eu tirar o peito. Foi uma luta. Uma luta invisível. Porque eu me vestia já de homem. Eu já tinha desfeito todas as minhas roupas de homem. Mas eu estava numa luta espiritual. Essa luta é a pior luta que existe. Aquela que é travada. Entre a carne e o espírito. A luta invisível. Lutar com aquilo que você não vê. É muito difícil. Eu rogo de vós orações por mim. Para todos. Para todos homossexuais. Para todas gays. Todas travestis. Para todos libertos por Deus. Para o ministério liberto por Deus. Eu rogo oração para cada ser vivente na face dessa terra. Porque nosso Deus Pai Criador criou o ser humano para ser feliz e não infeliz. Então aqui eu deixo o meu abraço. Eu deixo o meu respeito e o meu carinho por cada ser vivente sem discriminar nenhum. E outra coisa. A minha verdade. Muitos falam assim. A tua verdade não quer dizer que é absoluta. Não. A minha verdade não é absoluta. Mas a verdade que está na Santa Escritura Sagrada é absoluta. Valeu? Deus abençoe cada um de vós.